São Francisco do Brajão tem um título que representa o seu potencial econômico. Capital do leite é desse potencial que tem como protagonista o produtor rural e por extensão a economia municipal, que surge a maior empresa de São Francisco do Brajão. Laticínio Aliança, uma empresa regularizada junto ao Ministério da Agricultura, com selo de inspeção federal, produzindo queijo para os mais diversos pontos do país, um complexo sistema de produção. No entanto, uma das maiores do estado que tem em sua fundação e administração, o empresário Brejão em si, Ronei Alencar. O Laticínio Aliança, diariamente, vai até o produtor rural buscar o leite no curral em todas as localidades municipais. É uma captação diária de cerca de 80 mil litros de leite. O nosso município nunca foi olhado para o pequeno produtor. Tivemos aí dois tratores que valorizam mais de 200 mil reais, que foram evaluados, dois tratores, por 73 mil reais. Mas isso é uma falta de grande respeito para a nossa comunidade. Os gestores já passaram aí três anos sem mexer em estradas. Uma estrada que a gente podia gastar 20, 30 minutos para chegar com leite de qualidade na plataforma. O nosso gestor do nosso município não dá essa facilidade para o nosso município. Você viu as estradas através do nosso grande evento que nós tivemos agora em 2020, mas isso é uma coisa que se tivesse dado manutenção nas estradas, nós não tínhamos tanto problema que nós tivemos esse ano. O produtor recebe R$ 1,10 por litro no curral e R$ 1,20 pelo leite diretamente na plataforma. Hoje, são cerca de 100 empregos diretos com funcionários somente de São Francisco do Brejão, gerando mais 600 empregos indiretos, atingindo mais de 500 produtores. Toda esta cadeia produtiva movimenta mensalmente cerca de R$ 2 milhões na economia do município. Ronei Alencar distribui gratuitamente, todos os dias, milhares de litros de soro que alimentam a produção de porcos no município, beneficiando criadores da sede e do interior. O ano passado nós recebimos uma notificação tentando parar o nosso lado de cima. É uma empresa que, para funcionar, ela tem que estar 100%. Jamais eu ia trabalhar errado, porque o meu objetivo não é esse. E, graças a Deus, não conseguiram fechar a nossa indústria. Porque fechamos uma indústria dessa aí, quantos pais de família não vão ficar desempregados em mais de R$ 2 milhões, que é a economia do nosso município. E a gente só tem que agradecer o nosso produtor que apostaram na nossa empresa, só contribuindo para o nosso grande município. Quem está no poder precisa olhar com mais respeito de quem produz e dá renda. Porque, tendo emprego e renda, nossa cidade é uma cidade rica. Eu nasci, me criei aqui e eu nunca vi ninguém pedindo em mola. É uma cidade rica. Agora só precisa respeitar a nossa cidade. Quantas empresas já entraram no nosso município deixando o produtor no calote. E eu, com mais de 10 anos que estou funcionando, graças a Deus eu nunca deixei de pagar um produtor em dias. E nem fornecedores e nem funcionários. Isso aí eu tenho uma responsabilidade e respeito para os nossos grandes produtores e os pequenos produtores. Isso aí eu tenho que honrar meu nome, porque a gente vem vindo aqui e entraram outros compradores de leite na região e deixaram os produtores no prejuízo, no calote. E Laticínio Aliança não pensa dessa maneira. O Laticínio Aliança respeita o produtor e respeita os funcionários e os fornecedores. Para isso, o Laticínio está aqui de braços abertos para tirar qualquer dúvida de produtor para a gente ter uma produção melhor. Produtor rural, conte sempre com o Laticínio Aliança e o Rondê Alencar. Este é o Laticínio Aliança, uma empresa genuinamente de São Francisco do Brajão, que acompanha o produtor adquirindo o seu produto, fornecendo alimento gratuito para a produção suína, gerando emprego para as famílias, transportando a riqueza do município. Porque gerar renda e ver a nossa terra desenvolvida e o nosso povo valorizado é a nossa missão como empresa que dignifica o título de capital do leite. Música